Bem galera, vocês acompanharam aí no vídeo anterior, o carro já armou certinho, aí vou só repor mais um pouquinho, mas agora nós vamos fazer outro vídeo que é da troca desses carinhas aqui ó, dos flexíveis de freio e o fluido de freio, tem mais outro aqui e tem outro lá atrás que meu pai já tá adiantando, já tá me dando uma mão. E aí o carro dela eu tava escutando um barulhinho né, e aí nós vamos trocar também o rolamento da correia de acessório, galera olha isso daqui, o que me chamou atenção é isso aqui ó, olha lá, Italy, rolamento italiano original, original, 27 anos, 28 anos, esse rolamento aqui, assim ele tá horrível né, Barulho, eu não vou nem rodar ele, só de tremer ele aqui ó, mas cara, rolamento que durou quase 3 décadas, pensa, a gente vai colocar um novinho, sem barulho, sem ruído nenhum, mais leve, e é isso, só que o foco é a troca dos flexíveis, beleza? Troca o rolamentinho aqui, a coisa mais simples que tem, já tem uns 3, 4 vídeos aí no canal, trocando correia, etc e tal, fechou? Muito bem, de cá já tá tudo pronto, escorreu o óleo de freio aí no chão, vou lavar depois, ó, flexível, zero bala, na traseira aqui ó, mesma coisa, mesma coisa, zero bala, flexível, os novos estão aqui, que a gente vai colocar do lado de lá, caso você quiser o código do convencional, 2012, Fiat tipo Brava Maré e Tempra, e o de cá do M13, ó, tá aí, eu particularmente eu gosto de Aero Keep, Mas, cada um investe do jeito que dá, entre andar com o negócio desse jeito aqui, desse estado aqui, todo ressecado, né? Ó, esse aqui do motora, ó lá, ó, melhor sem andar com o novo, então beleza, do lado de cá já tá pronto, agora do lado do motorista, Só que, ó quem que tá trocando, meu pai, tá dando a maior força do mundo, eu tava resolvendo o negócio do arrefecimento do carro, e aí ele já foi adiantando aqui pra mim, é, deixa eu ver se eu consigo mostrar onde que ele tá mexendo ali, onde que ele tá trabalhando, Mas, ó, primeiro, a gente costuma soltar essa chapinha aqui, ó lá, tá lá na mão dele ali, já soltou, A chavinha 13, ela vai para a fusada no chassi, aí você tem acesso, ó lá, já tá até pingando já, ó, Você tem acesso de um lado no tubo rígido, e do outro, no flexível, o rígido é uma chave 11, o flexível é 17, A chave do freio é uma chave própria, só que assim, isso aí costuma oxidar, prende muito, Então compensa você pegar um alicate de pressão pra travar ali, pra poder tá mexendo. Então, eu vou mostrar aqui, meu pai já tá acabando de tirar. Lembrando, papai, quando o senhor era o dono de tipo? Matando a saudade. Matando a saudade? É. Aí, ó, soltou um lado, aí agora ele vai, ó, mesma coisinha aqui, ó. Ó, pega aqui com a chavinha, e aqui com a outra. Tem uma chapinha, esse daí já tá sem a chapa, viu, papai? Tá. Ele tá entortado, tá amassado pro canto. Ó, geralmente vocês vão achar uma chapinha dessa aqui, ó. Ó, ó, tá vendo? Ela faz uma função de trava. Eu vou mostrar do lado de cá, que do lado de cá já tá pronto, tudo instalado. Por que que eu não coloquei as rodas ainda? Porque nós vamos fazer a sangria. Olha aqui a chapinha aqui, ó. Ela é uma trava, ó. Ela é uma travinha. O hexágono aqui da chave encaixa na chapa do carro. A chave em cima encaixa no vinco aqui, no suco, no friso do flexível, ó. Tá vendo, ó? Que aí você consegue travar. Quer ver? Exemplificar um negócio bacana aqui, ó. Ó, isso aqui vai aqui, ó. Ó. Pá, travou. Só que encaixa a sua pressão, né, ó. Ó. Encaixa aqui assim, ó. Pá, travou. Então, nós vamos prosseguir aqui e pegar o novo. Já soltou, já? Não. Aqui eu vou precisar de umas três de boca. Tá, eu vou pegar e eu vou ajudar o senhor. Eu vou segurar daí do senhor. Eu vou soltar outra chapa aqui, que fica isso aqui, que eu não quero sair. Beleza, turma. Nós já colocamos lá o de trás ali, né? Meu pai já colocou. E aí, na hora que a gente veio aqui pra dianteira, eu pus a mão na roda na hora que eu levantei. Eu até falei, meu pai, vai, papai. Mas o senhor soltou a roda? Não, não soltei, não. Uma cinética dele aqui, ó. A porca tem que apertar mais e cravar. Olha aqui. Não sei se tá dando pra ver na câmera. Vou apoiar aqui na perna do meu pai pra mim não tremer. Quer ver aqui, ó. Ó. Soltinho, soltinho, soltinho. E não é o disco, não, ó. Porque esse prisioneiro aqui tá apertado. Esse aqui tá até solto. Mas ele sem interferir. É, não. O que tá mexendo é o cubo, é o conjunto todo. Então, nós vamos acabar isso aqui. E aí, o meu pai pisa no freio na hora que a gente sangrar e tal. O disco, galera, não tá bom, não. É tão um degrau aqui acentuado, ó. Tá vendo, ó. É o jeito que ele tá desgastando, o jeito que ele tá comendo. Mas, compromete segurança? Não. E as pastilhas tão muito boas. Então, o que nós vamos fazer? De olho em pastilha. Quer ver? Vou mostrar lá de cá que tá mais claro. Olha como que a pastilha tá carnudinha. Não sei se aqui vai dar pra ver. Mas a pastilha dele tá bem carnudinha. Então, na próxima troca de pastilha, esse disco aqui aguenta tranquilo. Na próxima troca de pastilha, a gente troca disso de freio também. Então, a gente pode programar aí mais ou menos aqui uns 5 mil. No máximo, 10 mil quilômetros. Ó. Não vai dar pra ver ali. Quer ver? Eu vou ligar o flash e vou voltar. Aí, ó. Agora com o flash ligado, ó. Ó como que ela tá carnudinha ali. Tá vendo, ó. Ó, tem bastante material ainda pra ela... Ó, ela tem um degrauzinho aqui na ponta da minha unha ali, ó. Ali é ferro com ferro. O resto pra frente é pastilha. Ó, e de cá, ó. Não tem aquela folga que eu falei da homocinética. Então, nós vamos apertar ela. E nós vamos cravar a porca certinho. Essa aqui tá até... Não tá cravada não, mas eu vou bater nela pra ela cravar também. Pra ela não soltar igual a outra soltou. Bem, galera. É... Ainda não apertei ali. Porque... Eu preciso sangrar o freio. Meu pai precisou de sair. Tô esperando o meu irmão chegar. Aí, eu peguei e desmontei aqui, ó. A meleca que tá lá dentro. Isso aqui, galera. É um carro que não trocava óleo de freio. Graças a Deus a linha de freio dele não tá prejudicial. O primeiro ponto é aqui no reservatório. Então, eu vou pegar e vou limpar isso. Como? Agra o sabão, chacoalha um milhão de vezes. E... Até ficar bom. Beleza? Beleza, ó. Já tá tudo limpinho. Ó lá dentro, ó. Passei o compressor com ar. Mas ele ainda tem um... Eu vou passar um secador de cabelo nele. Aqui não pode ter água, não. E... E aí, ó. Como é que ele tá? Limpo. Limpo, limpo, limpo. E pra colocar ali, é só apertar bem, né? Você vai pôr ele ali assim, ó. Alavanca pra um lado e pro outro. Apertando pra baixo, que ele encaixa. Pra soltar a mesma coisa. Eu vou passar mais um ar. Tá sendo o compressor? Eu passei um ar nele pra secar, mas... Ainda ficou um pouquinho. Eu vou secar esse direito. Não pode ter água, não. E eu já vou vir com ele encaixado já. E vou pôr o óleo de freio. E... Sangrar o carro. Beleza? Já tá sequinho, limpo, colocado. Agora, ó. Vamos pôr o... Fluido de freio aí, ó. Novinho. Zero bala. Vou encher até na boca ele aqui. Opa. Porque como eu vou sangrar... Então... Beleza. Agora eu vou lá nas rodas. Pra poder sangrar. Fechou? Esse carro aqui... Tem um milhão de vídeo aí no canal já. Explicando como que a gente sangra esse sistema, né? Diagonal. A mais longe. Primeiro. Aí vem o ponto do motorista. Depois a de lá. E a de cá. E aí, acabou. Então eu vou sangrar ele aqui e já volto. Bem, turminha, ó. Meu irmão tá lá no pilote. Bomba, Eric. Segura. Bomba. Ele tá apertando o pedal do freio. Pof, pof, pof. Não é que eu falo segura. Ele aperta e segura, ó. Segura. Top demais. Mais uma. Deixa eu ver se eu consigo pegar de cá. Porque minha mão tá ficando na frente. Segura. Agora eu aperto essa aqui por definitivo. Porque já saiu bem já. Agora, ó. Cruzou, né? Primeiro a mais longa. Agora vai cruzar. Agora essa aqui dá a frente aqui, ó. Ó. Pega aqui, ó. Cadê o biquinho? Tá aqui. Aí. Bomba. Segura. Bomba. Na hora que eu abro aqui, ó. Ele sente o pedal indo lá no fundo. Quer ver, ó. Segura. Travou, né? Vou soltar. Você me fala se o pedal desceu ou não. E aí? Mano, não desceu muito não. É, porque tipo assim, ele desce um pouquinho que ele acaba de jogar o fluido fora. Bomba. Segura. Me fala a hora, ó. Aí, ó. E saiu mais ar. O pedal, você vai sentir o pedal tá ficando mais pra cima aí. Pode bombar. Que deu uns feitos, ó. Que ainda tem ar. Segura. Só mais uma. Bomba. Segura. Top. Agora nós vamos fazendo as outras duas rodas que faltam. Aí eu volto pra traseira e depois pra dianteira lá do outro lado. Pisa no freio. Precisa de apertar muito, não. Tá. Ó o tanto que tá solto. Olha. Olha o nosso médico ali que tava soltinho. Ó. Muito solta, velho. Agora que o freio tá começando a rodar, gente. Segura com toda... Pisa no freio com todas as forças. Pode? Pisa. Pisa. Pisa mais. Força. Aí. Agora apertou. Vira a roda mais. Tem que apertar só mais um pouco. Porque aonde crava... Solta o freio. Aí. Pode pisar. Porque aonde... Pode pisar no freio. Aonde crava a homocinética... Eu quero que anda soma um pouquinho pra poder cravar a porta. Pode pisar no freio. Já tô. Pisa. Pisa. Muito. Vai. Quebra o banco. Vai. Filho. Treinta rodada ali. Dois, trezinhos. Vai. Pisa. Meu chinelo arrebentou. Meu chinelo arrebentou. Deixa eu... Aí. Pode soltar. Agora foi bem. Agora foi bem. Ó. Já era. Agora eu cravo a porca aqui, ó. Que isso aqui tem que tá cravado. Pra não soltar. Vou do outro lado. Mostrar pra vocês pertinho ali. Como é que tá o... O belango de dango. Quer ver? Aí, ó. Olha lá. Cravei ela aqui. Ela não solta mais, ó. E, ó. Acabou o problema. Batei uma água aqui. E... Montar as rodas. E... O carro dela... Tá pronto. E muito confiável. Muito confiável mesmo. Tudo que é... Olha. Essas coisas aí tão... Tão novinhos. Deixa eu... Não precisa desfregar sabão nem nada. Que o fluido... Ele é ifloídrico. Ele tem uma capacitação... Ele tem uma capacitação... Muito grande de absorção de água. E... E aí... E aí... Jogou água aqui, ó. Sai tudo. Tô lavando até... Coisa que não caiu o fluido... Eu tô lavando. Tirei esse barro. O barrão do chão. O barrão do chão. Top demais. Agora no prazer... Agora no prazer... Ó... Aí caiu... O fluido freio. E o freio de mão que a gente mexeu... Tá até hoje. Muito bem, galera. Cá estamos, ó. No on-board do Tipão. Ó o burulhão dele, ó. Nós vamos levar ele lá pra Camila. Temperatura, ó. Perfeitinho. O carro tá esquentando. O ventoinho ligando. Ó. Tá igual o turbo. Porque esse cabo dele tava quebrando. Ele tava batendo. Eu acabei de tirar o pedaço do carro quebrado. Agora ele só ficou com esse barulhinho, ó. Quer ver, ó. Vamos levar ele pra ela. Ó o freio, ó. O freio segurando. E é isso, galera. Aparecendo mais coisas aí pra gente fazer. Nós vamos trazer o carro novamente pro canal. Acho que pra trocar o tabelheiro ali. Mexer no forro do teto. O que mais? De cor não tô lembrando. Ah, as rodas, né? Trocar as rodas dele. Achar as originalzinhas. Mas até agora não tô lembrando mais não. Mas se eu lembrar de alguma coisa, eu falo com vocês. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E aí, turminha, ó. Parei aqui no semáforo, ó. Passando... Começando a querer passar um pouquinho do 90. Porque a ventoinha vai ligar. Mas... É isso aí pra trás, ó. A suspensão dele não tá muito legal, não. Os amortecedores dele tão cansados. Ó, tá vendo? Quer ver? Eu vou até parar ele. Se eu achar uma vaguinha pra parar. A força do psicoalerta que significa que eu posso parar em lugar proibido. Oh, meu Deus. Ó, vou parar ele aqui. Só pra dar ele lá na frente. Confirmar a ventoinha. Pra mostrar pra vocês que o trem ficou. Bala. Bala. E mais bala. Chocou a marita do capô nele. Ó. Ela não tá ligada, não. A água tá no nível. Mas já deu uma sujadinha, já. Vamos deixar ela... Ela ligar. Deixa eu olhar a temperatura. Porque a gente acabou de mexer, né? Então, tipo assim, a gente quer ter... Mais certeza do que certeza da certeza. Olha lá, ó. Daqui a pouco ela vai ligar. Daqui a pouco ela já vai tá ligando, já. Ligou. Ligou. Quer ver? Vou pegar uma folha aqui, ó. A ventoinha ligou. Quer ver aqui, ó. Pegou nela. Perfeito o carro. Do jeitinho... Que tem que ser. Soltei um pouco alta a tampa, galera. Desculpa. Porque eu tô com a mão só, né? Ela acaba dando a ficar pra ela. É a certeza da certeza. A volta técnica. Tá igual aqui o não argentino, ó. Ó. Cê dá doido, Camila. Faltou só um turbo aqui. Dona, dona. Cê cuidado, hein, dona. Ó. Volantinho rosa, ó. É de menina. Agora eu vou nessa mesmo. Tchau, 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 tchau Obrigado.